Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu queria falar sobre essa história que envolve o médico Drauzio Varela e a transexual Suzy de Oliveira. Esse é um caso que ganhou uma notoriedade muito grande na mídia impressa, na mídia falada, na mídia televisada, na internet principalmente. As redes sociais se manifestaram de forma bastante contundente sobre a atuação do médico Drauzio Varela nesse caso. Demonstrando a força da opinião pública brasileira que antes era silenciada. Antes das redes sociais as pessoas viviam sob o monopólio das grandes redes de televisão da chamada grande imprensa escrita. Mas olha o que aconteceu, eu mesmo fiz uma live onde coloquei como principal assunto esse caso que envolve o médico Drauzio Varela. Ele divulgou um vídeo, eu tenho o vídeo aqui e vou mostrar só um trechinho aqui pra vocês. No último domingo foi revelado para o país, inclusive pra mim mesmo, o crime cometido por uma das entrevistadas da matéria que apresentei no Fantástico no dia 1º de março. Não há o que falar, é um crime que choca a todos nós. Escrevi uma nota em que fui sincero ao dizer que não entrei naquela cadeia como juiz e sim como médico. Ser médico orienta o meu olhar em todas as situações, não só quando eu estou atendendo pacientes. Faço isso há mais de 50 anos, seja no consultório, nas cadeias, nos livros que escrevi, na televisão, nos jornais e na internet. Posso imaginar a dor e peço desculpas pra família do menino que foi involuntariamente envolvida no caso. Pronto, isso basta, ele pediu desculpas, isso basta em relação ao vídeo, né? Mas é como eu disse, isso demonstra a força da opinião pública brasileira porque foram as críticas nas redes sociais. Isso não tem nada a ver com política, porque ele encerca esse vídeo dizendo, olha, para os políticos eu não sou e nunca serei candidato. Não se tratou disso, pelo menos da minha parte e da parte de muita gente de bem. Eu, inclusive, reputo ao próprio Drauzio Varela uma reputação exponencial para toda a sociedade brasileira. Li e tenho todos os seus livros, todos os seus livros. Inclusive o livro O Médico Doente, onde ele faz relatos sobre problemas de saúde que ele teve ao longo da vida. Para que se tenha uma ideia, eu tenho até mesmo o livro Nas Ruas do Braz, que é um livro infantil que ele publicou no ano 2010, falando sobre a sua infância, sobre a sua juventude remota no bairro do Braz, em São Paulo, onde ele viveu a sua melhor fase, né? Que é a sua infância e a sua juventude. Mas não poderia ficar desatento a esse fato lamentável praticado pelo médico Drauzio Varela. Como não poderíamos ficar, todos nós que nos manifestamos na internet, contra esse fato? É em respeito à própria biografia de uma pessoa como ele. Não vou aqui fazer nenhum juízo de valor sobre a psicologia, os problemas enfrentados por esse criminoso Suzy de Oliveira. Não vou fazer esse tipo de avaliação. Já relatei, já falei sobre o caso, aqui mesmo no canal, na nossa live do dia 10 de março. E o que eu disse foi o seguinte, o médico Drauzio Varela e a Rede Globo de televisão precisam vir a público pedir desculpas à família. Dona Maria Aparecida, que é a mãe do menino assassinado, o pai do menino, os familiares do menino, para honrar a memória dessa criança em relação àquele abraço. Não quero saber se foi um abraço fraterno, se é... Um elemento como o Suzy de Oliveira tem que ficar confinado mesmo para pagar pelos crimes que cometeu. Isso não tem nada a ver com política. Isso não tem nada a ver com tentativa de descredenciar um dos homens mais acreditados do Brasil, que é o médico Drauzio Varela. Mas a própria Rede Globo veio a público na noite do dia 10 e também se desculpou com a família. Isso depois de ter dado uma nota, onde dizia que a Rede Globo, ela reafirma os seus procedimentos editoriais. Aquela conversa toda que a gente já sabe, que é tudo conversa fiada. Na verdade, eles pisaram muito feio, vieram dizer que o médico não tinha a obrigação e nem os produtores de saber, quando outro transexual foi colocado, Lola foi colocado o seu crime, que era o roubo. Eles tinham a obrigação de saber. No jornalismo é assim. A gente faz uma apuração criteriosa de tudo aquilo que se vai produzir. E eu tenho certeza, eu não tenho como provar, mas tenho certeza, porque não vi o vídeo original que resultou naquela matéria. Mas tenho certeza de que a Globo tinha a informação, não apenas tinha. A Globo colocou a informação na matéria, sobre o passado, sobre a condenação da trans Suzy de Oliveira, e depois, na edição que levou ao ar no Fantástico, em 1º de março, deletou essa parte. Para exatamente não chocar os seus telespectadores em função da parte final que consistia naquele abraço de Drauzio Varela. Antes era o monopólio da mídia. Hoje é uma equiparação de forças, crescente para o lado da opinião pública, ao ponto de assustar a famosa Vênus platinada, e forçá-la a se desculpar por um erro crasso cometido, de ter cortado da edição a informação que ensejou aquele abraço. E não venha também o médico Drauzio dizer que não sabia, porque ele também não disse que não sabia. Ele disse apenas que, abre aspas, eu não entrei ali como juiz, e sim como médico. Fecha aspas. Isso já diz tudo. Ele sabia. Mas, na sua primeira versão, não teria o direito de julgar o crime do elemento. E sim apenas de oferecer o seu apoio como profissional da área de saúde, que também não tinha nada a ver. Na matéria ele estava como repórter. Ele não foi lá como médico, não estava com receita, não estava com estetoscópio, não estava com caneta e nem com medicamento. Como se vê, força da sociedade nas redes, subjulga a mentira, mesmo quando ela vem de pessoas acreditadas e de emissoras, com muito poder. Deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar as notificações no sino, e de compartilhar com seus amigos, com seus familiares e com seus admiradores, que eu sei que vocês têm em grande quantidade. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu.